Mano, aqui nós é assim, tá ligado? Nós já acorda fazendo vídeo meme e você não viaja nem mim não, tá ligado? O Nego do Borel soltou uma música aí que leva um nome de vida de bacana que tem aí Menotod, Luke Music e DJ Gabriel do Borel Vamos escutar o som, tá ligado? Não tem muito o que falar, só quero pedir pra vocês Pra ir no primeiro link aqui na descrição e se inscrever no meu canal de vlogs Falta 100 inscritos pra gente bater 100 mil inscritos, tá ligado? Então eu vou pedir isso pra vocês Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais E também o segundo link, meu contato pra divulgação Você quer divulgar com a gente, fazer o seu som alavancar, crescer E também ser recomendado pelo YouTube aqui o seu trabalho Já chama a gente no e-mail, no contato, o escritório vai te responder Vamos escutar o som do Nego do Borel Já se inscreve aqui e vamos lá Vamos ver, se inscreve no canal aí Segundo canal de vlogs, vai bater 100 mil inscritos, vamos lá Vamos ver Esse é o Luke Muzique Quem não quer ter vida de bacana Eu quero só não estragar minha planta Porque eu planto com a minha água santa Isso porque a vida é veneno e não agianta Então me para, porque eu não passo a anda Mano, vários trampos Mano, vários plantos Várias crises, várias crises Mano, vários santos O que é isso? Gabriel do Borel mandou logo o Trapzada, hein, mano? Mano, vários santos Várias crises, várias crises Mano, vários santos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gabriel do Borel mandou logo o Trapzada, hein, mano? Caraca Olha o teu tune equilibradinho, hein? Ela olha o volume na minha camisa Menotótica, um pessoal de 30 Chamei a atenção de toda menina Saia da frente, meu mano Que eu tô vindo pro lado Bota a lei, sua mãe, tô vindo a cruz Entrou no asfalto Buscada, me persegue Não marca o problema Tô sento armado e sem consciência Praterta, porque atiro de olho fechado Quero saber se eu vim Pergunto o Borel falando Tirando de tua cabeça Agradeça a Deus por tudo Por sempre me proteger Gratei, hein, mano? De perto do meu cachê Agradeça a Deus por tudo Por sempre me proteger E tirar esses e vejo De perto do meu cachê Toma, amor, por favor Adore essa vida Essa mina é uma vampira Que é sugar minha Antes ela não me queria Agora ela passa jogando Para os cria Tava faltando funk, minha mãe De perto do meu cachê De perto do meu cachê Gostei do visual do clipe Não sei porquê De perto do meu cachê De perto do meu cachê Cala, que esse beatzinho ficou gostosinho, tá? Porque eu planto com a minha água santa E se tocar vira veneno e não adianta Quem não quer ter vida de bacana Eu quero só não estragar minha planta Porque eu planto com a minha água santa E se tocar vira veneno e não adianta Então me para Porque eu não passo a anda O Borel produziu, explodiu Esse é o look muziki Pesado, hein, mano O muziki também mandou muito Da hora, da hora Bora comentar para vocês O que nós achamos do clipe Cadê aquele naive? Beleza, mano Vamos falar para vocês O que nós achamos do som, né, mano? Gostei muito aí Vamos falar do beat, né? Porque eu falo muito do beat aqui no canal E eu gostei muito De como ele foi apresentado aqui também Tá ligado? Bem tranquilo assim A produção da parte do trap, né? Tem bem tranquilinha Bem pá O beatzinho bem sagaz Chega ali também O funkzinho ali também, tá ligado? De um jeitinho bem constante Bem interessante I like this, tá ligado? Os dois artistas aí Tanto que o Nego do Borel Como o Menotod Se desenrolaram muito Eu sempre me impressiono Com o Menotod, tá ligado? Tem mantido uma consciência Muito grande de produções Ele literalmente mantido mesmo, tá ligado? Também o bom gosto Em relação à voz Que ele implanta em cima do som, mano De uma forma muito da hora E que fica muito aconchegante também E Nego do Borel Também sempre impressionando Com a forma como vem cantar Não só nessa música Como também nas suas outras, tá ligado? Eu gostei muito Achei o som da hora Mas eu quero saber O que vocês acharam Vocês gostou? Vocês curtiram o som? Acharam da hora? Curtiram isso? Curtiram aquilo? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês Eu quero saber o que vocês têm a dizer Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui No meu segundo canal, véi Vão bater 100 inscritos, tá ligado? É o meu canal de vlogs de Free Fire Por favor, se inscreve lá Vão bater 100 inscritos lá Meu segundo link aí também Meu contato pra divulgação Se você quer divulgar com a gente aí Fazer o seu som crescer, alavancar Já chama lá É muito importante E mano Já se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Tamo junto Até o próximo vídeo E é no mais E é no mais E é no mais Tá ligado? Tamo junto E é no mais E é no mais